Presidente, BL orienta não, mas não tem nada a ver com racismo, nada contra negros, é simplesmente não termos mais feriado. Temos feriados demais nesse país, trabalhar dignifica, trabalhar liberta. Agora tivemos uma portaria do desgoverno Lula, aonde não pode trabalhar domingo nem feriado? O que é isso? Querem viver só de bolsa família? Só querem viver de bolsa família? Tem seis estados que já tem feriado, não tem nada de racismo, nada contra negro, preto ou branco, nada contra, para entender. O que nós precisamos é trabalhar, mais um feriado é prejuízo, tem que saber que empreendedores um dia parado é um prejuízo de quase 3 bilhões. Então não tem nada de racismo, vou acabar com essa história de racismo, qualquer coisa de racismo, não pode falar de oferecedor, não pode falar de bolaco negro, não tem nada a ver. Apenas trabalho dignifica e o feriado prejudica, é não.